Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E clínica de estética Inana, seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Apresentam Bem Viver. Está começando o programa Bem Viver e hoje nós vamos mostrar como a pandemia e a quarentena está impactando a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Você vai conhecer o Secret Garden, um espaço terapêutico holístico localizado aqui em Santa Maria. E ainda tudo sobre a kombucha, uma bebida que fortalece o sistema imunológico e ajuda no funcionamento intestinal. Isso tudo e muito mais a partir de agora no Bem Viver que está começando. Quebrar a rotina de maneira tão forte como aconteceu no caso da Covid-19 traz relatos de ansiedade, principalmente nas crianças. Com isso, elas acabam ficando mais na frente das telas, com dificuldade de concentração e até problemas de socialização. O neuropediatra Luciano Hartmann traz mais informações sobre esse assunto. Impactou de forma geral. Acho que em todas as esferas do desenvolvimento houve impacto. Porque a gente tem no dia a dia, nos atendimentos, visto que piora a qualidade do sono. E a qualidade do sono impacta direto no rendimento diurno. E esse sono é impactado por hábitos novos que as crianças adquiriram em casa, que as famílias não conseguiram, às vezes, se organizar, se estruturar, com abuso das telas. Muitas crianças não têm irmãos ou não têm a possibilidade, em função do isolamento físico, de fazer outras coisas, sair de casa e ir para um parque. Então, elas acabam substituindo por telas. E as telas são psicoestimulantes. Elas vão inibir, principalmente quando usadas à noite, o sono. O padrão alimentar, as crianças estão mais ansiosas, ficam mais ociosas, o que gera uma ansiedade. E elas vão acabar descontando muitas na alimentação. E o relacionamento com essa maior convivência, com todos os mais estressados, os pais estressados, sejam aqueles que estão em home office com uma cobrança até então não sabida. Qual é o nível de cobrança? Home office era uma coisa muito nova no Brasil. As crianças sem aula ou com a pressão do ensino remoto, ter rendimento, os pais querendo que elas se concentrem em frente ao computador para estudar, visto que isso para elas é uma novidade. Então, de uma forma geral, a pandemia afetou tanto o lado emocional quanto o lado físico das crianças. E, claro, algumas muito mais, outras menos. Mas ninguém pode dizer que não sofreu consequências da pandemia. Primeiro, vai ter que você ter um trabalho de agora, se aos poucos, respeitando as individualidades, de tentar se desfazer o medo. O medo de se aproximar. Porque hoje, quando duas crianças, agora que as aulas estão para voltar, a escola que as crianças deixaram em março do ano passado não vai ser a mesma escola que elas vão receber. Hoje, há uma orientação por protocolos e distanciamento. Então, manter um metro e meio, não se abraçar, não fazer grupos, bora. A melhor parte da escola é o social. E isto vai ser muito vigiado. Crianças pequenas não poderão compartilhar brinquedos, afinal não há como ficar higienizando. Então, no longo prazo, resgatar a escola como elas tinham na memória, voltar a não ter medo de se relacionar, não ter medo de ser julgado ao se relacionar, porque hoje, se duas, três pessoas estão conversando, alguém vai lançar aquele olhar punitivo. Pau, você está se aproximando, você está aglomerando. Não vai ser tão fácil a gente ficar sem medo de sair de máscara na rua. O medo das crianças de perderem pessoas, porque elas ouvem os pais comentando sobre alguém que está doente, alguém que está mal, alguma corrente de oração que está sendo feita. Aqueles adolescentes que já têm Facebook ou redes sociais, está inundado de pessoas tristes, pessoas que estão apavoradas, revoltadas, e isso contamina quem lê. Então, a longo prazo, é uma recuperação emocional, porque sem esse aspecto, não tem como querer que elas rendam na escola, numa cobrança que será grande, e por mais que as escolas tentem se planejar, elas precisam, elas têm currículos para cumprir, dias letivos para cumprir, e a gente sabe que, assim como um pós-greve, há uma aceleração das matérias. Tenho certeza que as escolas se prepararam muito bem, mas haverá um impacto a longo prazo no aprendizado, e se a gente falar das crianças que já têm uma dificuldade de aprendizado, bom, essas, então, muito mais. E o grande cuidado, a gente não pode descontar nas crianças. A gente tem que respeitar o tempo delas agora, apoiá-las, reforço positivo, a culpa não foi delas, portanto, a dificuldade que elas terão agora em retomar, também não é delas. Elas precisam ser compreendidas. Sempre os filhos vão dar pista, só que os filhos não vão chegar e dizer, mãe, eu estou me sentindo triste, pai, eu estou me sentindo estranho. Não, eles vão dar pistas no comportamento. E esse comportamento vai de chorar com mais facilidade, por motivos que, às vezes, é até difícil de saber, irritar-se de forma muito intensa, por motivos mínimos, o que antes não acontecia. E, principalmente, criança quer uma rotina organizada. Ela não consegue estabelecer uma rotina organizada para ela, mas ela precisa. Então, quando eu digo rotina organizada, é manter um hábito alimentar organizado. A gente não deixa uma criança passar o dia comendo doces, porque faz mal à saúde. Mas se você deixar ela, ah, mas ela gosta. Não é porque ela gosta que eu vou deixar. Eu não vou permitir que meu filho vá dormir às duas da manhã, porque ele quer. Mas isso é prejudicial para a saúde dele. Então, nós vamos conversar, escutar o que eles gostariam de fazer, pontuar que não dá para fazer tudo, e estabelecer de comum acordo, não somente em positivo, mas a última palavra é dos pais, e tem que ser dos pais, uma rotina saudável de acordar de manhã, tempo para deixar a criatividade, então, brincar ou fazer alguma coisa, outras coisas. Sempre que é possível, de maneira segura, em ambientes mais seguros, sair de casa, se isso for possível, procurar algum lugar com menos movimento, correr, caminhar, somente caminhar, evitar o excesso de uso de eletrônicos, de forma recreativa, porque no momento, de forma, digamos, escolar, já está tendo um excesso, isso aumenta os casos de cefaleia tensional também, e ouvir, principalmente ouvir, as famílias também tiveram a oportunidade de ficar mais juntas e se reencontrarem. Então, fazendo isso, vamos dizer que a gente vai conseguir minimizar o impacto, não vai acabar com ele. e ter certeza de que isso vai passar. Pode demorar, não vai passar quando a gente quer, mas vai passar, e a gente tem que estar bem para o recomeço. Como as famílias ficaram mais em casa, também serviu para os pais, naquelas crianças que não têm diagnóstico, mas que estão apresentando atraso de desenvolvimento, os pais perceberem o atraso. Porque, às vezes, antes a criança ficava muito tempo na escola, os pais trabalhando, chegava em casa, dava janta, dormia. Agora os pais puderam interagir mais, ficar mais, e perceberam. Então, sim. Mas eu poderia até dizer que o que mais aumentou no consultório foram distúrbios de sono, crianças com dificuldade em dormir, irritabilidade, e principalmente queixas de dificuldade atencional na escola. Na escola, não. No ensino remoto. O que é ter esperado que aconteça, que houvesse. Mas, então, a queixa, a angústia dos pais, então, a trazer os filhos, achando que isso pudesse ser uma doença neurológica, foi o que mais impactou no consultório no número de atendimentos. Principalmente quando o que eles observarem não é uma coisa de, ah, deu um ou dois dias e voltou ao que a gente tinha como normal. Então, quando as crianças começam a demonstrar por dias sucessivos, períodos sucessivos, já passou uma semana, dez dias, quatorze dias, duas semanas daquele comportamento, sem uma explicação plausível, às vezes, quando você tem uma perda na família, ficar triste faz parte. Não é que você está com depressão, você está num momento depressivo, é diferente. Mas quando não há um motivo aparente, aquele comportamento se mantém por mais de duas semanas, acho que é importante procurar auxílio, conversar com pessoas da confiança, às vezes, quando se trata da criança, é o pediatra, ele pode orientar, procurar psicoterapia, muitas vezes, para conversar. Não é uma questão de medicar, mas é tentar achar um porquê e sabendo o porquê, fica mais fácil de achar como resolver. Antes de conferir a próxima matéria aqui no Bem Viver, conheça o empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região, o Vita Center. Uma infraestrutura experiencial e completa está se erguendo em frente ao Hospital de Caridade, um empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde em Santa Maria. O Vita Center nasce como uma referência em conforto e inovação para a região central do Estado, com o propósito de conectar ainda mais a cidade com a saúde e bem-estar. No coração do Complexo de Saúde, o Vita é um centro multifuncional que vai aliar serviços essenciais em espaços projetados para consultórios, clínicas, laboratórios, espaço de convivência, entre outras operações comerciais. Acho que uma das premissas de projeto que se fez o conceito para os interiores foi trazer um pouquinho da Praça Roque Gonzales para dentro desses espaços interiores, ou seja, trazer a essência dessa praça, que na verdade é uma sala de espera para o público-alvo do hospital e dos edifícios ali do entorno. Acho que todas as áreas comuns foram bem pensadas, eu diria que talvez esse seria realmente o diferencial. Então, as áreas de espera, as áreas de espera na frente dos elevadores, das escadas, a própria praça linear que acompanha o mall também é um espaço de espera, e um espaço de espera público, que não só dos usuários do edifício, mas também de todo o entorno. O Vita Center vem com uma proposta inovadora na linha de projetos de arquitetura, porque não se trata somente de atender a RBC 50 e as normas vigentes de saúde, se trata de fazer uma arquitetura com todos os aspectos que são necessários no mundo contemporâneo, ou seja, saúde, tecnologia e humanização. Quando a gente fala, então, de atender as normas da RBC 50, a gente está atendendo a parte da saúde, mas atendendo também a acessibilidade, com o pé direito mais alto para colocar equipamentos, isso envolve a tecnologia, os espaços com acessibilidade e mobilidade, e envolve humanização, ou seja, nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, um espaço que tu chega e tu consegue, então, sentir a segurança, um espaço humanizado, pela segurança que a arquitetura te consegue. Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. Muitas pessoas estão procurando cada vez mais se reconectar através das energias da natureza. Nós encontramos aqui em Santa Maria o Secret Garden e o Bem Viver de hoje veio conhecer e saber um pouco mais o trabalho com a terapeuta holística que é responsável pelo espaço. Sejam bem-vindos nesse espaço que foi construído pensando em vocês, no nosso próximo, que está passando por essa fase tão difícil. E a gente está aí para oferecer o melhor que a gente tem na natureza. O que o espaço oferece, Eliane? Ele oferece cromoterapia, aromoterapia, cristalterapia, reiki, massagens, massagens terapêuticas, banhos terapêuticos. E o principal, que é o homocentiro. O que é o homocentiro para mim? É você estar num lugar, se conectar com a natureza ou com aquilo que está naquele espaço e sentir, tocar uma pedra, uma flor, tudo, um animalzinho que aqui tem muitos pássaros, gatos, né? Enfim, é você sentir a terra, poder abraçar uma árvore, tudo o que tem aqui de bom é para vocês, né? A gente vai conhecendo o espaço, assim, dá para ouvir até o barulhinho da água, né, Eliane? É uma tranquilidade, uma paz. Então, assim, a gente vê que os espaços foram pensados exatamente para isso, né? Para a pessoa se conectar com a natureza. Isso, exatamente isso. Que muitas pessoas trabalham, né, o dia inteiro ou estão, né, nesse período de pandemia, como diz, né, só dentro de casa. Daí, eles vêm para cá, podem ficar no seu horário, somente aquela família ou aquela pessoa e usufruir daquilo, disso tudo, só eles. A MENSAGEM A MENSAGEM O terapeuta holístico trata desde o início um processo que a pessoa tem, que é o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional e o espiritual. O Secret Garden está aberto, foi feito para você, é para você ser divino, que está despertando, que às vezes está aí vivendo apertadinho, que é liberdade no meio da natureza com seu filho, com seu esposo. Ele é aberto para vocês tomarem um chá, fazer um piquenique, sentir o ar, sentir a grama, sentir a terra, sentir tudo o que a natureza faz bem, a energia faz bem e ficar harmônico com a família, consigo mesmo. Vamos agora ao intervalo e em seguida a gente volta com mais Bem Viver para você. Estamos apresentando Bem Viver. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inana Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inana. Beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde, vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa. Aonde pacientes e profissionais encontram o espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperar dos Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Voltamos a apresentar Bem Viver. Bem Viver. Bem Viver. Uma bebida fermentada a partir do chá e que acabou sendo uma das queridinhas de quem busca uma alimentação balanceada. A Kombucha pode trazer mais saúde, energia e bem-estar. A Kombucha é mundialmente conhecida como uma bebida saudável. E aqui no Brasil ela vem sendo consumida por pessoas que têm interesse em uma vida saudável, em ter o hábito de beber bebidas funcionais. Diferentemente do que a gente possa pensar como é uma novidade aqui no Ocidente, ela é uma bebida milenar. E ela vem da China com um consumo muito grande em países como China e na Rússia. A Rússia é um dos países que mais estuda sobre a Kombucha. Então no Brasil ela veio e não veio só como uma moda, ela veio para ficar. Ela é exclusivamente feita a partir da planta que se chama de Camellia sinensis, que é o chá verde ou o chá preto, acrescentado o açúcar. Também é necessário essa simbiose que a gente conhece como Scooby, uma simbiose de bactérias e leveduras. Essa junção desses elementos faz com que o chá seja fermentado. Dessa fermentação resulta uma bebida rica em ácidos, como o glucônico, glucorônico, vitaminas do complexo B, enzimas, minerais como o ferro, entre outros. Existem relatos de pessoas que após um consumo regular da Kombucha passam a ter alguns benefícios, como aumenta a saciedade, a melhora da imunidade e um aumento muito grande da energia. Para quem quiser preparar a Kombucha na sua casa, precisa prestar atenção em alguns detalhes, como uma água de boa qualidade, qualidade, um chá de ótima qualidade também, um chá verde de boa procedência, o líquido de arranque, que a gente chama de Starter, o Scooby, que é a colônia, a simbiose das bactérias e leveduras que vão fazer com que a gente possa ter a nossa fermentação. Um açúcar que, diferente da questão da qualidade da água e da qualidade do chá, pode ser um açúcar comum. Esse açúcar comum vai facilitar o processo da metabolização das bactérias. Então, não vamos pensar num açúcar mascavo, por exemplo, ou um açúcar demerara, por ser um açúcar mais saudável para nós, vamos pensar num açúcar mais comum para facilitar o processo da fermentação das bactérias. A Yankongucha é uma empresa aqui de Santa Maria que cresceu e está se desenvolvendo, proporcionando às pessoas essa bebida, contato com essa bebida saudável. Trabalhamos com todo o amor, o amor que faz com que as coisas aconteçam entre nós três e que tem o objetivo de levar as pessoas uma vida mais saudável através dessa bebida milenar. Cada vez mais nós estamos procurando meios, alternativas e motivos para viver bem. Seja com os exercícios físicos, uma meditação, dormir cedo, ou até mesmo com um hábito simples, como tomar mais água. Cada um tem o seu jeito de bem viver e nós queremos conhecer qual é o seu. O meu bem viver é a corrida na rua. Eu acabei de chegar, inclusive, de uma corrida agora, vim gravar esse vídeo aqui, com meio vermelho ainda, mas é muito bom, é muito prazeroso, libera a endorfina, libera esse hormônio do prazer, né? Todo final da corrida que eu estou todo suado, colocando a temperatura do corpo para fora e vem aquela sensação boa, prazerosa, né? É uma terapia pra mim, eu quando estou com problemas, quando estou estressado no meu dia, no final, quando eu consigo fazer minha corrida, é maravilhoso. Quando eu dou uma clareada na cabeça, assim, quando eu coloco as coisas no lugar, quando eu não consigo fazer, me sinto... Nossa, fico com muita saudade, me sinto muita falta, né? Quando eu estou em possibilidade de poder correr na rua. Já tentei fazer essa corrida dentro da academia também, ambiente fechado, na esteira. Pra mim, não deu certo. Eu acho um pouco maçante, até canso um pouco mais rápido do que o normal, né? Do que eu cansaria. E eu acho muito interessante ir superando as metas, né? Ao longo dos dias, tu vai vendo que tu vai melhorando, a tua respiração vai melhorando, a tua velocidade vai melhorando, e é muito legal ir colocando objetivos e superando eles. Eu acho que eu consigo também transpor isso pra dentro da minha vida, pra minhas outras questões. Eu acho muito interessante. Aconselho você a dar uma experimentada nisso, se não correr, pelo menos dar uma caminhada, começar caminhando, depois tentar dar uma corridinha, se conectar com a natureza, com as coisas bonitas que tem na nossa cidade aqui, que são tantas. E é isso. Esse é o meu bem viver, e sou apaixonado pela corrida. Beijo pra Kelly, obrigado pelo convite maravilhoso, desejo sorte nesse programa novo, e tamo junto. Valeu! E o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra, sem dúvida, num próximo programa. Até lá! Até lá! No espaço, você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. E Nana, beleza de dentro pra fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram o espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperar dos Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Viva a experiência Vita Center por completo